Boa noite, olá, boa noite a todos, boa noite, boa noite, bem-vindos, bem-vindos ao programa de hoje, bem-vindos, calma, também não é preciso tanto, é só relaxar um bocadinho, mais uma semana a acabar e esta cheia de assuntos submarentos, acontecimentos que eu vou tentar resumir a partir de agora e juro que em poucos minutos. No Reino Unido assistimos à coroação do rei Carlos III, uma grande festa que contou com três camilas, é verdade, uma só não chegava para conquistar o coração dos súbditos britânicos e, como sabemos, é tudo uma questão de matemática, três vezes um é sempre mais do que um vezes três. Toda a gente sabe isto, não é? Bom, parece que nem todos concordam, é verdade, pelo menos nos lados da TAP, onde ficámos a saber que o ex-dono da companhia, David Nielman, levou a módiga quantia de 55 milhões de euros do Estado para ir de carrinho. Ou seja, 500 mil euros para uma administradora calçar os patins é muito, mas 55 milhões para um sócio ir de vela, ah, isso já não é nada, isso já está tudo bem. Neste contexto, o ministro das Infraestruturas, ainda ministro João Galamba, afirma ter imensas condições para continuar e remeteu mais esclarecimentos para a declaração da semana passada do primeiro-ministro. Ora, dessas imensas condições para continuar, eu conto pelo menos três. Ele pode continuar de carrinho, sim, ou então pode continuar de patins, aproveitando que o Presidente da República já os calçou, não é? Pode fazer tudo isso. Bom, perante isto tudo será melhor fazer prova de aflição se calhar aos gestores e aos políticos do país. Vão fazer um exame? Não. Pois também não é boa ideia. A avaliar pela prova que foi ministrada aos alunos do segundo ano também não se aferia grande coisa. A prova prática aplicada às crianças pedia-lhes duas coisas e vou citar que imitassem o som e o movimento do quê? De uma minhoca ou de um sapo cego. Ou seja, é pedir aos miúdos que façam o trabalho de reguladores, de supervisores de negócios como os da TAP. Tudo cegueta. Sim, ficámos na mesma. Para terminar, eu recordo a notícia de um youtuber que a convite do Partido de Iniciativa Liberal foi visitar o Parlamento Português e subindo ao púlpito mandou o primeiro-ministro para o... Calma, eu não disse para onde é que mandou. Mandou o primeiro-ministro para um sítio feio. Retomando a notícia, parece que agora decidiram elevar a parada e mandaram vir de um insulto do estrangeiro. É de uma cidade canadiana que se chama Dildo. Um fotógrafo captou um iceberg curioso. Reste saber quem é que o encomendou, não sei. Vai saber, é uma contrapartida qualquer para capitalizar uma empresa, por exemplo. Se calhar é por estas que o tal Partido diz que o liberalismo funciona e faz falta. Eu tenho a certeza que ao ver estas imagens, aí em casa há quem esteja a ver as duas coisas. que aparentemente funciona e que até pode fazer alguma falta. Não sei. Esta noite o que falta é mesmo tempo, porque os convidados espetaculares são mais do que muitos. Tem ótimos motivos para ficar desse lado. Divirta-se, vai começar o Conversas ao Sul. Tchau! 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 Tchau!